Eu sei que é muito maluco falar isso, mas tem muita gente que acredita, mas pessoal, o Jumpman não é o pai do Mario, e eu posso provar. Vamos lá, quando Shigeru Miyamoto criou o game Donkey Kong, ele também criou a personagem Lady e o personagem Jumpman. O jogo foi enviado aos Estados Unidos e a Nintendo of America achou que o nome Jumpman não era tão bom assim. Eles acabaram por mudar o nome do personagem pra Mario, em homenagem ao dono do galpão que eles armazenavam os arcades de Donkey Kong, já que seu nome era Mario Segali. Diversos manuais do jogo de Donkey Kong e flyers de arcade já começaram a trazer o nome do Mario em vez de Jumpman depois disso. E bom, durante anos isso foi um mito, mas em 2015 a Nintendo confirmou no seu canal do YouTube em um vídeo que está aí na descrição. Agora pega esse vídeo aí e manda pro seu amigo que insiste que o Jumpman é o pai do Mario. Eu realmente queria saber quem espalhou essa fake news.